Fala, meu amor, como é que você está? A gente tá com a mesma roupa, por quê? Porque a gente falou pra vocês num vídeo sobre as ações que estão descontadas segundo os especialistas para o mês de outubro. E agora a gente vai falar cinco fundos imobiliários que, pessoal, segundo os especialistas, a gente vai deixar até na descrição do vídeo, estão descontados aí para o mês de outubro, tá, gente? Nosso vídeo não tem, não é recomendação de compra, a gente faz um vídeo aqui de caráter educativo. Segundo a Money Times, gente, eles fizeram uma pesquisa com os especialistas e eles chegaram aí à conclusão desses ativos, tá, os principais. E o primeiro fundo imobiliário que eu quero ir falar pra vocês é o XPML11. Pra quem não sabe, gente, XPML11 é um fundo super comentado, é um fundo focado aí em renda passiva, afinal de contas ele investe em shoppings, é um fundo de tijolo e para os especialistas ele tá descontado aí para o mês de outubro. E agora a gente vai colocar aí pra vocês, coloca na tela, Catoche. Na data de hoje, o valor da cota tá em R$106,25, o P sobre VP do XPML11 está em R$0,96 e ele pagou aí um dividend yield no último mês de 0,16%. Tá bom, gente? Segundo o fundo imobiliário que está descontado para o mês de outubro, segundo os especialistas, é o XPLG11. Muita gente conhece, esse fundo também é um fundo de tijolo, mas ele tá aí no setor, no segmento de galpões logísticos. E segundo os especialistas, está descontado para o mês de outubro. Catochinho, menino de ouro, coloca aí na tela para o pessoal saber o valor da cota hoje. R$130,23, P sobre VP, 1,18 e pagou um dividend yield no último mês de 0,43%. O terceiro fundo que está descontado segundo os especialistas, fundo imobiliário, é o HGRE11. Tá, gente? Também é um fundo de tijolo e é um fundo que o segmento é de lajes corporativas. Tá bom? Coloca aí, Catoche, na tela, por favor, esses dados. Hoje, o valor da cota desse fundo é R$149,44 na data de hoje, P sobre VP, 0,91 e pagou de dividend yield no último mês 0,43%. E o quarto fundo imobiliário que os especialistas falam que está barato aí para o mês de outubro é o VILG11, também é um fundo de tijolo e também está aí na área de imóveis fixos, porque ele é um fundo de tijolo. Coloca aí para mim, menino de ouro, na tela esses dados importantes. O valor da cota hoje é aproximada de R$131,69, P sobre VP, R$1,16 e no último mês pagou um dividend yield de 0,38%. E o quinto fundo imobiliário que, segundo os especialistas, inclusive, pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês verem das recomendações dos especialistas, é o VISC-11. Tá, pessoal? O VISC-11 é um fundo imobiliário que é exclusivamente de shoppings. Coloca aí na tela, Catoche, os dados para a gente, menino de ouro. Valor da cota, aproximadamente 112,11 hoje, na data de hoje, P sobre VP, R$0,93 e pagou aí no último mês um dividend yield de 0,18. Bom, meus amores, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo com a gente se você já investe nesses fundos, se você também está de olho para eles aí no mês de outubro. Lembrando, mais uma vez, que aqui o nosso vídeo tem caráter educativo e a gente está deixando as fontes para vocês das recomendações dos analistas. Tá bom, gente? E outra coisa, quem estuda tem mais conhecimento e quem tem mais conhecimento investe melhor. Tá bom? Eu acredito em você, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.